A gente fala agora de um projeto social desenvolvido em São Félix de Minas. É o Lutando pela Paz, que graduou 23 atletas do Karatê. Doze receberam a faixa amarela e onze agora ostentam a faixa vermelha, que receberam das mãos dos professores Marcelo Bina e Alain Starling, ambos sargentos da Polícia Militar, que é a organizadora do projeto. Trinta e oito crianças são atendidas pelo programa que, segundo a corporação, une a comunidade com a Polícia Militar em prol de construir uma cidade melhor e mais segura para se viver. É, todos lutando pela paz. Viva São Félix de Minas e 23 graduados, trocando de faixa no Karatê. Estou para armar uma luta com esse pessoal das artes marciais, com meus dois cinegrafistas de estudo aqui e com o Bebiano. É esse menino mesmo, faixa preta que a gente mostrou de jiu-jitsu aqui. Eu quero ele e o Bebiano. O tatame é por minha conta.